A Operação Integração, que tem sido desenvolvida pelas forças de segurança no Piauí, desta vez chegou à região do litoral. Um grande efetivo formado pelas Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal se uniu para dar cumprimento a 18 mandados de prisão. Segundo a polícia, todos os presos nesta operação têm envolvimento com o tráfico de drogas ou com o crime de homicídio. Ao todo foram 11 pessoas detidas. Existe a suspeita de que o bando também atue na prática de assaltos e roubo de veículos. Nós pegamos dois pontos em comuns aqui para fazer a operação. Um é o tráfico de drogas e a outra questão em comum é a questão de homicídio. Então, tanto na região de Luzilândia, Esperantina, Joca Marques, o alvo foram esses, assim como também no litoral, temos como foco tanto o tráfico de drogas como homicídios. Os presos começaram a chegar na central de flagrantes de Parnaíba ainda nas primeiras horas da manhã. Também foram apreendidos dois revólveres de calibre .38 e .32, além de munições, esta espingarda de ar comprimido e joias provavelmente roubadas. Nenhum dos envolvidos teve a identidade revelada pela polícia, mas se sabe que entre os presos está um dos principais homicidas de Luiz Correia. A política é essa, as forças de segurança do Estado trabalharam em conjunto para combater a criminalidade. O material apreendido vai ser colocado à disposição da justiça, as pessoas que tiveram arma de fogo vão ser autuadas em flagrante, vão ficar presas pelo flagrante, além do mandado de prisão. O grupo de repressão ao crime organizado e o batalhão de operações especiais da PM foram deslocados de Teresina para compor a operação. Nós vamos continuar em todo o Estado do Piauí, não só em Parnaíba, e depois nós iremos permanecer com o ostensivo, mantendo a saturação e o controle de toda a região. As investigações tiveram duração de um mês, até que os mandados de prisão pudessem ser executados. As forças de segurança atribuem o sucesso da operação ao trabalho em conjunto. Da mesma forma que o crime trabalha de forma organizada, trabalha por várias vertentes, a polícia também tem que trabalhar de forma unida para buscar ao máximo conseguir um resultado positivo nesse combate à criminalidade.